Boa tarde, uma ótima tarde para vocês, abençoada com Deus, que Jesus Cristo abençoe vocês, essa daqui é a nova, cabelo de tapete, ela tem 17 filhos, que mentira, só tenho 3, mentira, e ela está grávida agora, que ela arrumou o novo amor, é mentira dela, ela está grávida de gêmeo, é verdade pessoal, ela está grávida de gêmeo, é mentira, e ela vai morar com o cara e o pessoal pagar o aluguel para ele, Deus quiser, ele que vai pagar para mim, Ela disse que ele vai lavar as casinhas dela, não lava, porque não, se não lavar eu não quero ele, e ela também está grávida e está com muito enjoo, vomitou aqui só essa noite, mentira do cão, foi sim, não é mentira, não é verdade, não é mentira, ela está grávida, é que ela está com vergonha, que ela já está com idade avançada, fala a verdade para o povo, eu tenho 47 anos, não tenho menino mais não, só tenho menino morro, Mentira, você está grávida, dá o tamanho do bucho dela já, é mentira, para a verdade nova, isso é comida Paulinha, não é, ela está grávida, cala a boca só para vocês, ela está grávida, ela está grávida, ela não quer dizer, tchau